Você que faz parte do programa Bolsa Família, eu quero que você fique atento a essas informações que eu vou trazer a partir de agora. Atenção, hein? Chegou o tão esperado dia do acordo do anúncio informado pelo Ministério do Bolsa Família. O sistema daria início às atualizações do aplicativo do programa e também do Caixa Tem, demonstrando os valores, os bônus, as datas referentes ao mês de novembro. Pois, afinal de contas, os aplicativos já começaram a atualizar? Quem terá direito a receber o Bolsa Família agora em novembro? Teremos novos bloqueios? Desbloqueios também? Pois é, vamos a partir de agora discutir tudo isso. Para você que faz parte do Bolsa Família, eu aconselho a acompanhar todas essas informações a partir de agora, para você não perder absolutamente nada. Você quer saber sobre a atualização dos aplicativos oficiais do governo que estão aí? O Caixa Tem, o Bolsa Família, o Portal Cidadão. Teremos novos bloqueios? Teremos suspensões, cancelamentos no programa? E a revisão cadastral dos dados do cadastro único? Vai decorrer até o próximo mês, mês de dezembro. Por esse motivo, aqueles que estão descumprindo com as condicionalidades impostas, devem estar atentos para usar os comunicados do Ministério do Bolsa Família para não perder o benefício de forma definitiva. Além disso, o próprio Ministério vem informando que aqueles que realizaram a atualização cadastral, obedecendo o prazo estabelecido e que conseguiram comprovar suas informações, tiveram suas pendências retiradas do CIBEC e poderão ter aí as suas parcelas que se encontravam bloqueadas, liberadas para o SAC agora no mês de novembro. Por esse motivo, os beneficiários do programa estão ansiosos pela atualização. Inclusive, já era para estar aparecendo essa atualização no aplicativo. E até agora, nada. O pagamento começa dia 17 para a semana, sexta-feira. Geralmente, uma semana antes, cerca de oito, dez dias, já começa a aparecer. Só que, dessa vez, não. Será que foi sobre o novo ZAP, o 121, o novo ZAP do Ministério do Bolsa Família, que fez atraso? Porque muita gente está entrando em contato com o ZAP do Bolsa Família e aí está descobrindo os valores a receber. Porém, ainda tem datas erradas. Eu já vi muita gente reclamando. Alex, eu ligo, entro em contato com o ZAP do 121 e aí eu descubro uma data que não tem nada a ver com a minha. Para quem não sabe, o ZAP do Bolsa Família é o 4042-1552. Começa com o 61, que é o ramal, que é do Estado lá. 61-4042-1552. 61-4042-1552, que é o 121, o disco 121 do Bolsa Família. Então, é ficar atento a isso aí, tá? Você já olhou o seu aplicativo? Já olhou lá se está aparecendo os valores? Já olhou? Sim ou não? Quando esse vídeo acabar, você dá uma observada e depois comenta aqui, tá certo? Eu já falei desses dois, desse auxílio aqui, né? Que é o Cuidar de Quem Cuida, 900 reais, que será pago aí a 2 mil famílias. Aonde? No Estado do Mato Grosso do Sul. Que a gente deve lutar para que isso seja aí para os outros estados também, né? Tem esses 500 reais aqui porque você sabe que o governo vem cortando gastos, mas em compensação, quando se trata de parlamentares políticos, o governo não está nem aí, né? Os próprios parlamentares estão criando os seus descontos ou conseguindo os seus benefícios. E eu fico observando para o povo a maior dificuldade, mas para eles, eles conseguem rápido. Olha no teu celular, olha no teu notebook, porque isso aqui, 500 reais, é uma ajuda alimentação. Para quem? Para políticos que foi aprovado, ó. A Câmara, no Espírito Santo, aprova auxílio alimentação de 500 reais para vereadores. O projeto está assinado pelo presidente da casa e tem a coautoria de todos os demais parlamentares. A votação aconteceu na última quarta-feira, dia 8 de novembro. Ô Alex, quer dizer que para o povo é só cortes, bloqueios, para eles, no instante eles conseguem. Onde foi isso? De forma unânime, todos os vereadores votaram a favor aí na cidade de Itarana, Nordeste do Espírito Santo. Eles aprovaram esse projeto de lei que consegue um auxílio alimentação para eles mesmos, no valor de 500 reais. Olha que coisa, a proposta é da autoria do próprio presidente da casa. Inclusive, muita gente que mora na cidade está indignada. Pessoal que mora na cidade de Itarana. É interessante uma coisa dessa, né? Você já parou para pensar que quando é para aprovar, por exemplo, muita gente querendo a aprovação do DSTC do Bolsa Alfameira, não tem dinheiro. Muita gente lutando para ter o direito ao Vale Gás, não tem dinheiro. Agora, quando é para aprovar auxílio moradia, auxílio gasolina, auxílio paletó, auxílio assessoria, agora essa onda aqui, 500 reais, que é um auxílio aí para esses vereadores. Isso é uma vergonha, é uma vergonha para o nosso Brasil. Porque enquanto tem muita gente passando fome que não tem nem o que comer, eles aprovaram mais 500 reais de auxílio alimentação. Eu fico imaginando, pode algo, pode estar acontecendo, pessoal aí em Itarana, olha, a votação foi unânime, gente. Todos eles votaram a favor para aprovar os 500 reais, quer dizer, para aprovar ajuda para os próximos parlamentares, ó, é vaptvup, né? É vaptvup, é rapidinho, um instante aprovar. É lamentável isso que está acontecendo, tá? Bora continuar com as informações, gente. Gente, olha só, os pagamentos vão começar já na próxima sexta-feira, né, dia 17. Muita gente pergunta, Alex, antecipação, vai ter antecipação no programa Bolsa Família? Será que vai ter antecipação? Eu lembro que no mês passado, mês de novembro, tivemos antecipação, né? Olha no teu celular, no teu notebook, a antecipação que aconteceu, olha. Presta atenção. Bolsa Família vai ser antecipado, por exemplo, no Amazonas, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no mês passado, a parcela do benefício foi antecipada para quase um milhão de famílias no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Amazonas, tá? Só para você ter ideia. Agora, isso foi no mês de outubro. Mês de novembro vai ser antecipado? Provavelmente sim. A gente está aguardando o governo confirmar essa antecipação. Então, você que mora no norte, especialmente Amazonas, Acre, deve ter os valores antecipados. Você que mora no sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, também poderá ter os valores antecipados. São municípios que decretaram o estado de calamidade pública. Lembro que o governo já liberou R$ 2.640,00, um auxílio para os pescadores, que é o auxílio seguro-defesa, devido à forte seca no estado do Amazonas, do Amapá, no Acre e no Pará. Inclusive, eu já mostrei a lista aqui, né? Muita gente já conferiu. R$ 2.640,00. Teve alguns beneficiários perguntando do seguro-defesa. Alex, eu moro no estado da Paraíba, Alex, eu moro no Rio de Janeiro, Alex, eu moro no Mato Grosso. Se eu vou ter direito a isso, só quem vai ter direito são os pescadores que moram aí na região norte, por exemplo. Quem mora no Acre, essa é a relação. Os municípios, tá? Os municípios. Amazonas, esses são os municípios que terão direito, que estão na seca, decretaram o estado de calamidade pública, tá? No Amapá, no Pará, esses são os municípios. Eu estou passando rápido aqui, mas aí como o vídeo vai ficar gravado, né? Você dá uma pausa e aí vê o seu município. Então, se você é pescador, se a sua esposa, por exemplo, recebe Bolsa Família, vai poder acumular os dois benefícios. R$ 2.640,00 mais o Bolsa Família, ok? Nesse mês, Alex, fala sobre as folhas de pagamento. Para quem não lembra, as folhas de pagamento, teremos aí novidades, viu, gente? Teremos novidades. Sai uma notícia agora. Quem mora no Acre, uma cidade do Acre, uma cidade, o governo, um relatório da CGU descobriu, apontou várias irregularidades. E aí, eles estão fazendo vários pentes finos em todo o Brasil, em vários municípios. Esse aí foi o município que o governo, através do Ministério Bolsa Família, descobriu. Olha no teu celular, no teu notebook. Tinha até mulher de vereador, taxistas com carro de luxo. Cidade do Acre cai na mira da CGU após irregularidades no Bolsa Família. Compras de merenda e testes, a CGU apontou para um fator grave. Funcionários públicos do município também estariam recebendo indevidamente o benefício. Olha que coisa. Que coisa, gente. É lamentável. Prefeitura aí na cidade de Rodrigues Alves e a CGU bateu em cima e descobriu várias irregularidades. A CGU, para quem não sabe, o governo agora está colocando um novo órgão, que é o RFF. Esse órgão é Bolsa Família, Ministério Bolsa Família, CGU, AGU. São vários órgãos, vários ministérios que formaram um para fazer fiscalização. E aí tem muitos municípios onde há muitas irregularidades. O governo vai fazer esse grande pente fino. Nesse mês de novembro, mês de dezembro, haverá pente fino. E muita gente, lamentavelmente, quem tiver tudo certinho, segue tranquilo. Quem tiver com algum tipo de irregularidade, fica atento que o governo vai bater na tecla. Vai procurar esses erros, essas irregularidades, essas fraudes e vai descobrir. Infelizmente, quem está errado vai perder o benefício. Tá, gente? Olha, nesse mês de novembro continua o benefício de renda de cidadania, o BRC. R$ 142 por família, aliás, por pessoa. Se você tem cinco pessoas no Bolsa Família, você tem que receber aí, no mínimo, R$ 710, tá? Se for quatro pessoas, aí não chega a R$ 600. Aí o governo completa com o benefício complementar, que é o BCL, que é o valor adicional para as famílias, com benefícios somados abaixo de R$ 600. Aí vem aqui, benefício de primeira infância, o BPI, que é o acréscimo de R$ 150 por criança de 0 a 7 anos. Aliás, esses R$ 150, muita gente pergunta, Alex, e o projeto que vai pagar os adolescentes, estudantes da escola pública, quando é que sai? Nesse mês de novembro estamos aguardando aí. Se for debatido e votado para o ano, quem tem filha, adolescente, estuda escola pública, vai ter direito a esse benefício aqui, R$ 150, tá? Nesse mês continua o benefício variável familiar, que é o BVF, que é o adicional de R$ 50 para gestantes e jovens entre 7 e 18 anos. O benefício variável familiar nutriz, né? Extra de R$ 50 por membro de família com até sete meses de idade. Esse aqui começou no mês passado, mês de outubro, segue agora em novembro. E o benefício extraordinário de transição BET, que é válido até maio de 2025, que é garantindo aí um valor mínimo equivalente ao programa anterior, que é do Auxílio Brasil. Então, fica atento a isso aí, ok? Muito bem, bora dar uma olhadinha aqui? Deixa eu falar aqui sobre essas quatro listas, ó. Primeira lista. Lista de desbloqueio. Vai ter nesse mês de novembro? Vai. Quem tem ao desbloqueio, quem vai ser desbloqueado, terá direito a retroativo? Muitos terão, outros não. Então, vai ter lista de retroativo. Vai ter a terceira lista de filha de espera. Muita gente voltará a receber, quer dizer, vai passar a receber pela primeira vez o Bolsa Família nesse mês. Não sabe o número exato, tá? E a quarta e última lista é a lista de bloqueios, suspensões e cortes. Infelizmente, tem muita gente que vai ser cortada nesse mês de novembro. Infelizmente, é uma lista que ninguém quer. Tá? Pagamentos nesse mês de novembro não tem Vale Gás. Vale Gás volta agora só no próximo mês. Vale Gás está de volta no mês de dezembro, tá? Vale Gás. Inclusive, o governo fez um corte de quase 2 milhões de pessoas. Disse que vai repor o dinheiro, só que até o momento nada. Mas estamos aguardando que o governo coloque de volta aí esse Vale Gás, né? Valor que foi cortado, bloqueado para o mês de dezembro. E aí vai ter um debate em fevereiro ou março. Sobre a situação do aumento do Bolsa Família, né? Eles vão debater o aumento aí, cerca de 4%. Se tudo der certo, o aumento vai sair, só que sendo aprovado em 2025. É triste, é lamentável. Em fevereiro, vai ser pago o Vale Gás e aí eles vão debater para pagar apenas a metade. A metade hoje no Vale Gás é 106. Se for aprovado, eles vão querer pagar só a metade, ou seja, é 53 reais. A gente está com a campanha, hashtag não mexa no Vale Gás, não mexa no Vale Gás. Eu estou deixando aí essa tabela de pagamentos porque já começa sábado, né? O aplicativo já era para estar atualizado. Olha no teu celular quando terminar esse vídeo aí, se já foi no aplicativo, se já está aparecendo os valores, tá? NIS 1, dia 17 de novembro. Pagamento começando, portanto, sexta-feira. Aqui muita gente está aguardando com ansiedade a situação sobre antecipação. Então, atenção, Amazonas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Acre, fica atento, tá? Sobre a antecipação que deve sair. NIS 2, dia 20 de novembro. Pagamento no NIS 2. Quem tem NIS 2 já pega no sábado, dia 18. NIS 3, dia 21 de novembro. NIS 4, 22 de novembro. NIS 5, dia 23 de novembro. NIS 6, 24 de novembro. NIS 7, 27 de novembro. Quem tem NIS 7 já pega no sábado, dia 25, tá? NIS 8, 28 de novembro. NIS 9, 29 de novembro. NIS 0, 30 de novembro. E está encerrado os pagamentos. Dezembro, os pagamentos serão antecipados na segunda-feira, como você está vendo aí. Segunda-feira, dia 11 de dezembro, NIS 1, devido às festas de final de ano. NIS 2, 12 de dezembro. NIS 3, 13 de dezembro. NIS 4, 14 de dezembro. NIS 5, 15 de dezembro. NIS 6, 18 de dezembro. O único NIS que será antecipado no próximo mês é o NIS 6. O pagamento cai na segunda-feira, antecipa para o sábado, dia 16 de dezembro. NIS 7, 19 de dezembro. NIS 8, 20 de dezembro. NIS 9, 21 de dezembro. Encerra com NIS 0, dia 22 de dezembro. Está encerrado aí os pagamentos do próximo mês. Já estou mostrando para você com antecipação, tá? Palavra de hoje, gente, dá uma olhadinha aí no livro, no teu celular, no teu notebook. Palavra de hoje está aí no livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Palavra linda para mim, palavra linda para você. Romanos capítulo 8, a partir do verso 28, que diz, Você ama Deus? Você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador? Você ora sempre a Deus, agradece pela sua vida, pede livramentos, apresenta a seu marido, a sua esposa, seus pais, seus filhos, sua casa, seus projetos, seu trabalho. Você está em comunhão com o Senhor? Você está se afastando do pecado? É, porque nesse mundo aqui já é de um maligno. A palavra é bem clara. A palavra de Deus diz que esse mundo já é de um maligno. Todo mundo quer paz, todo mundo pede paz. Infelizmente, é o cumprimento da profecia. O falso profeta nesse mundo já está preparando o caminho para o anticristo, aquele que vai se passar por Cristo. Por isso que é o anticristo. E ele deve se levantar a qualquer momento. E aí vai trazer momentaneamente uma paz. Ele irá reinar durante sete anos. E até os três anos e meio do seu reinado haverá paz no mundo inteiro. Depois ele vai mostrar suas garras. E aí muitos que foram enganados por ele, inclusive o povo judeu, vai descobrir que ele não é Cristo, que ele não representa aquele que o povo estava aguardando. E aí vai começar a perseguição muito forte. Só vai poder comprar, só vai poder vender quem tiver a marca da besta. Quem colocar a marca da besta vai perder sua salvação. Marcação aqui ou aqui na mão direita. Pois é, isso é o cumprimento das profecias. Se prepare, não seja enganado. O Senhor Jesus está voltando. Essa é a pura realidade. E toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Todo joelho se dobrará. Aquele que teme, aquele que não teme, todos na sua vez. E aí o grande livro será aberto. O livro da vida. Quem tiver o nome no livro da vida, esse estará reinando eternamente com o Senhor. Há hoje dois caminhos. Um caminho que leva para a salvação, outro caminho que leva para a perdição. Lembro, para a perdição, esse mundo, a porta é aberta, a porta é larga. Os prazeres carnais, os prazeres desse mundo. Então, muita gente se prostitui, rouba, mente, fofoca, faz tanta coisa errada. Mas o caminho é estreito para quem quer servir a Deus. A porta é estreita. O caminho é espinhoso. Mas no final das contas, vai valer a pena. Por isso que eu digo a você, arrependa-se dos seus pecados. Venha para a presença do Senhor. Deixe Cristo reinar no seu lar, operar no seu lar. Nós estaríamos hoje todos condenados se o Senhor não tivesse pago aquele preço quando Ele foi humilhado, cuspido, quando Ele foi crucificado naquela cruz. Ele pagou um preço porque Ele era o único que podia pagar esse preço. Ele não tinha nenhum pecado. Ele pagou todos os pecados pelaquela geração antiga e por essa geração atual e pela futura geração. Então, foi um preço pago. E depois que Ele pagou esse preço, o véu foi rasgado de baixo para cima. Agora a gente pode ter essa comunicação, orar pedindo a Deus em nome de Jesus Cristo. Olha só. E você? Como está o seu lar? Como está a sua vida? Fica atento. Não perca tempo para mais nada nesse mundo. Procure se santificar. Procure se afastar do pecado. Deixe o Espírito Santo reinar no seu lar. Operar no seu lar. Peça a Deus, Senhor. Opera na minha vida. Opera no meu lar, Senhor. Eu quero que o Senhor esteja reinando. Operando maravilhas. Abra a sua vida. Abra o seu coração. Abra a sua mente. Abra o seu lar. Livro de Apocalipse, capítulo 3, no verso 20, O Senhor te diz que eis que estou à porta e bato. Se abrires as portas, eu entrarei e searei contigo. Fica atento. O Senhor é educado. E pergunta primeiro. Você quer que eu entre na sua vida? Na sua casa? Na sua mente? No seu coração? Ele bate primeiro. Ele é educado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e searei com ele e ele comigo. Fica com essa palavra, tá? Você pode dizer aqui que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode dizer isso? Fica com essa palavra, tá? Fica com essa palavra. Aliás, compartilhe esse vídeo. Pegue esse vídeo. Manda aí para alguns amigos que você conhece, parentes. Pelo menos para cinco pessoas. Você participa de algum grupo de WhatsApp? Manda para esse grupo de WhatsApp. É importante, tá? Você já deu joinha? Já deu like aqui? E essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, ó, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo? O nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Você fez isso? Estou confio em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Campeão. Olhe seu aplicativo agora. Veja se o valor já está aparecendo e comenta aqui, tá? O aplicativo atualização está atrasado. Já deveria ter saído essa semana. Está atrasado. A gente está... Muita gente, inclusive, ansiosa, preocupada. Mas tem que estar atualizado. Então, a qualquer momento, esse aplicativo vai aparecer os valores. Então, olhe no seu aplicativo, tá? Estou no Instagram, blog Alex Silva. Segue a gente lá. Também estou na rádio. Rádio Brasil FM. Rádio Brasil FM. Rádio 1, 2, 3, 4, 5, ponto com esse é o endereço. Está programação linda. 24 horas. Pessoal, dia de paz. A gente se encontra, tá? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.